Música Bom dia, está no Al Extra Classe TV, o programa do SintRN em defesa da educação pública. E a educação pública está em festa, porque acaba de ser aprovado em primeiro e segundo turno, na Câmara Federal, o Fundeb. E esse é o assunto que nós vamos conversar hoje com o professor Gilderley Soares. Bom dia, Gilderley. Bom dia, Gilderley. É um prazer estar aqui conversando contigo e com os trabalhadores e trabalhadoras de educação sobre um tema tão importante que já foi motivo de outro programa nosso aqui, que é a questão da aprovação do Fundeb. Então, qual o significado dessa aprovação na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal? Gilderley, vou tentar te passar o que significa de fato essa aprovação em cinco pontos aqui que eu acho essenciais. O primeiro dele é que o Fundeb continuará sendo a política de financiamento da educação básica do nosso país, que no último ano foi responsável por quase 160 bilhões de reais injetados na educação pública. O segundo ponto é que vai continuar sendo a política que ele vai tentar diminuir as desigualdades educacionais que nós temos em nosso país. O terceiro ponto é que foi acrescentado no Fundeb, na questão do CAC, que é o custo aluno e qualidade, que é um mecanismo que vai tentar definir um custo para promover a melhora na qualidade da educação a partir do cálculo que deve ser gasto de educação com cada aluno. Então, isso foi fundamental. O quarto ponto é que vai continuar valorizando os trabalhadores e as trabalhadoras de educação, inclusive aumentando o percentual mínimo de gasto que tem que ser usado desse recurso do Fundeb com o pagamento de trabalhadores da educação. E o quinto ponto fundamental, que é muito significativo, é que vai continuar sendo o financiamento de uma política de inserção dos estudantes na rede pública. Nós temos ainda vários alunos que não conseguiram concluir os seus estudos, temos uma população adulta de cerca de 13 milhões de pessoas que ainda são analfabetas. Então, o Fundeb tem significado de melhorar a qualidade de vida e de valorizar os trabalhadores de educação do nosso país. Você falou já de algumas mudanças. Tem mais mudanças em relação ao modelo atual, Júlio Leito? Sim, eu vou destacar aqui, Leito, três mudanças fundamentais. O primeiro delas é que agora torna o Fundeb constitucional. O Fundeb anterior, que ainda está em vigência até o final do ano, o Fundeb não era constitucional. Ele tinha um período para iniciar e um período para terminar. Esse Fundeb não. Foi uma emenda à Constituição. Então, a partir de agora, ele torna-se constitucional. É a primeira mudança fundamental e a principal delas. O segundo ponto é que aumenta a parte que a União tem que destinar ao Fundeb. Antes era 10%, agora vai para 23%. Sendo que desses 23%, o que foi acordado é que 5% tem que ser gastado obrigatoriamente com a educação infantil. Por isso, esse aumento para 23%. E o terceiro ponto que muda é justamente aquilo que eu já falei, inclusive na tua pergunta anterior. Era obrigatório, no mínimo, os gestores gastarem 60% desse recurso do Fundeb com o pagamento de trabalhadores e trabalhadoras de educação, e agora subiu para 70%. Então, é outra mudança fundamental em relação ao que está vigente e em relação ao que vai começar a ter vigência a partir do próximo ano. O governo Bolsonaro foi derrotado nessa votação. A ação do governo, desde o início, foi de oposição ao Fundeb, não é isso? Isso, exatamente, Leitor. Vou destacar aqui dois momentos desse governo. O primeiro dele foi de omissão. Durante a construção do relatório do Fundeb, foi criada uma comissão especial na Câmara dos Deputados, o governo se omitiu de participar. Se omitiu simplesmente porque não tinha acordo com o Fundeb. Então, para ele, era um debate que não existia, porque não tinha interesse o governo em fazer o debate sobre o Fundeb. Os ministros da Educação anteriores, nenhum deles quis participar do debate da construção do Fundeb. Então, para o governo, era uma pauta que não existia, não tinha interesse do governo em estar pautando. Agora, com o relatório pronto para ser votado, nas vésperas da votação, o governo entrou em campo e quis introduzir mudanças no relatório que desconfigurava completamente o Fundeb. Vou destacar aqui algumas dessas mudanças que ele queria propor. Primeiro era que o Fundeb só passasse a valer a partir de 2022. Imagine, Leitor, nós já temos um sistema educacional precário e temos um apagão na educação durante o próximo ano, 2021, já que pela vontade do governo, pela proposta feita pelo Paulo Guedes, com a comissão, com a relatora da PEC, que foi a professora Dorinha, colocava o Fundeb para ter vigência somente a partir de 2022. Ou seja, 2021 era um ano perdido para a educação, se fosse feito de acordo com o governo. Então, o governo foi derrotado, de fato, nessa proposta. Outro ponto que o governo foi derrotado também e que quis introduzir essa proposta de mudança de última hora foi a questão do gasto com os trabalhadores da educação. Então, há o relatório, prevê que, no mínimo, 70% dos recursos do Fundeb sejam gastos, sejam destinados ao pagamento dos professores, dos demais trabalhadores da educação. O governo queria inverter, queria colocar o máximo. Então, hoje, o mínimo é 70%, mas os municípios e estados podem gastar mais do que isso. Tem estado que gasta 100% desse recurso com o pagamento de trabalhadores de educação. O governo queria limitar a 70%, não ser o mínimo, mas ser o máximo de gastos com os trabalhadores da educação. Também foi derrotado nesse sentido. E o outro ponto foi que o governo quis introduzir o que a gente chama, na linguagem lá na gama, de um jabuti, que se coloca algo que não tinha nada a ver dentro da PEC, que é o seguinte, Leilton, o governo quer implementar um projeto que eles chamam de Renda Brasil, que é um projeto de assistência. E ele queria simplesmente, nós não somos contra esse projeto, é importante que tenha esses programas de assistência, mas ele queria pegar recursos do Fundeb para pagar o Renda Brasil. E, ainda bem que os deputados não concordaram com isso e, mais uma vez, eles derrotaram o governo, ou seja, ele queria pegar recursos do Fundeb para fazer um programa. Nós não somos contra o programa, mas que faça com outros recursos, não com os recursos do Fundeb que são destinados para a educação. Então, foi essa a tentativa do governo de desconfigurar a proposta do novo Fundeb. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com o Extra Classe TV. O Estado vai ter que nos pagar todos os atrasados do governo Robinson, devidamente atualizados e corrigidos. Não cabe mais recursos. A fase agora é de cálculos para a execução. Quanto mais demorar, mais o valor aumenta. Quem sofreu mais receberá primeiro. Essa vitória é símbolo do compromisso do SintiRN. Seja nas ruas ou nos locais de trabalho, nas redes sociais ou nos tribunais, no Estado ou nos municípios, estamos sempre firmes na luta. SintiRN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SintiRN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o professor Gilder Leis Soares, que é diretor do SintiRN e está falando sobre a conquista, essa vitória importantíssima da educação brasileira, que foi a votação em favor do Fundeb na Câmara Federal. No bloco passado, Gilder Leis, você falou sobre a ação do governo contrária ao projeto. Mas não foi só o governo. O Partido Novo também assumiu uma postura muito ligada ao pensamento dos privatistas do ensino público e foi um expoente contrário à aprovação desse fundo. Não foi isso? Exatamente, Leio. O ano passado ainda, quando estava sendo debatido o relatório da professora Dorinha, esse partido tentou colocar no relatório uma proposta que dizia que os gestores poderiam usar recursos do Fundeb para comprar os famosos vouchers da educação. Então, o que é que acontece? As famílias poderiam receber um determinado recurso, uma quantia X, e poderiam usar esse recurso para comprar vagas, para colocar seus filhos em escolas particulares. Foi a primeira tentativa desse partido de tentar desvincular esses recursos que são gastos com a escola pública para a escola privada. E agora, na votação, já depois do relatório pronto, eles foram para cima de dois pontos fundamentais tentando derrubar no relatório. Um é o CAC, que é o curso de aluno qualidade, que é o mecanismo para medir quanto deve ser investido por cada aluno. Um cálculo que se fez, o que envolve desde a quantidade de alunos que tem que estar em sala de aula, a formação dos professores, a carreira, o salário dos professores, a existência de laboratórios, de biblioteca. Então, tudo isso aí é calculado, é usado pelo CAC para calcular quanto deve ser o gasto por aluno na escola pública. Então, o Partido Novo tentou tirar esse cálculo, esse cálculo do projeto do Fundeb. E foi derrotado, ainda bem, os deputados se posicionaram a contrária em sua grande maioria. E o terceiro ponto foi que eles tentaram, a qualquer custo, desvincular a obrigatoriedade de 70% desse gasto ser destinado para o pagamento de trabalhadores de educação. Então, isso mostra que esse partido não tem compromisso nenhum com os trabalhadores de educação, quando desvincular essa obrigatoriedade dos 70% para os trabalhadores na educação. É um partido que tem uma lógica que serviço público não funciona. Então, para eles, o que tem que ter é o trabalhador, a trabalhadora, o pai, a mãe de família, buscar educação no setor privado, buscar saúde no setor privado e não fortalecer as políticas públicas. Então, é isso que está por trás dessa tentativa do Partido Novo de desconfigurar o Fundeb. Aqui no Rio Grande do Norte, o 5RN puxou uma grande mobilização o tempo todo. Nos últimos dias, muito material aí nas redes sociais. E essa foi uma ação que tomou conta do país. Todo mundo que defendia a educação estava lá junto, defendendo o Fundeb. Qual a importância disso, José Lito? Lito, foi fundamental essa mobilização. Eu não tenho dúvidas que, sem essa mobilização, nós poderíamos ter, talvez não a aprovação do Fundeb, mas um Fundeb desconfigurado, como foi tentado aí. Foi fundamental essa mobilização que foi articulada, tanto das entidades nacionais, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, quanto os sindicatos estaduais, como o caso nosso, Sinti, aqui, que você citou, como os próprios trabalhadores da base. Então, a gente tinha a CNT lá, pressionando lá em Brasília os deputados. Nós tínhamos o nosso sindicato aqui, que fizemos uma ampla campanha de mobilização, não só nas redes, mobilizando a nossa base, mas chegando junto aos deputados federais aqui do Rio Grande do Norte, para convencê-los da importância do Fundeb. Então, teve toda essa ação articulada. Só um exemplo que eu vou te dar aqui. Teve parlamentar, que estava em dúvida se votaria favorável ou não, que recebeu, nada mais nada menos, em dois dias, 50 mil e-mails de trabalhadores e de trabalhadoras de educação, exigindo que ele votasse favorável ao Fundeb. Mas a luta não terminou, né? Agora a votação segue para o Senado. Quais são os próximos passos do movimento em defesa da educação para garantir essa aprovação no Senado? Exatamente, Leilton. Bem lembrado, nós vencemos uma batalha, mas não vencemos a guerra. Ele foi aprovado, a PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados, por ampla maioria, e agora ela segue para o Senado. E nós precisamos manter essa mobilização, a mesma mobilização que as entidades sindicais, os trabalhadores e os trabalhadores da educação fizeram, a sociedade civil como um todo, fizeram junto aos deputados na Câmara Federal, precisa agora fazer junto aos senadores. E o primeiro dele é justamente o relator que foi designado para relatar a PEC lá no Senado, que foi o Flávio Arnes, que é senador da rede de Paraná, do Estado do Paraná. Então, nós precisamos fazer uma pressão para o Flávio Arnes. Ele já deu declarações dizendo que não pretende fazer modificações no relatório que veio da Câmara. Isso é bom, porque não precisará voltar para a Câmara Federal. Então, precisamos manter essa mobilização. Aqui no nosso Estado, nós, enquanto sim, vamos fazer uma mobilização junto aos nossos três senadores. E queremos também que os trabalhadores da educação façam os ajudos a fazer essa mobilização. Por exemplo, os três senadores que nós temos aqui no nosso Estado, dois já deram declarações públicas que votarão favorável e que defendem o Fundeb. Tem um terceiro, que é, no caso, o senador Stilson Valentim, que ainda não se pronunciou. Então, precisamos ir atrás deles, cobrar dele um posicionamento em defesa do Fundeb, para que os nossos três senadores aqui do Estado possam estar votando favorável ao Fundeb. Então, como eu te disse, vencemos uma batalha, mas a guerra não. Precisamos continuar firmes e atentos nessa mobilização para garantir a aprovação pelo Senado Federal. Ok, nós conversamos com o Gilderley Soares, diretor do SINTRN. Gilderley, muito obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Eu que agradeço, Leildo, estar aqui conversando com os trabalhadores da educação. Estamos muito felizes e continuamos mobilizados para que possamos ter, de fato, a concretização do novo Fundeb. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTRN em defesa da educação pública. E lembre-se, se você puder, fique em casa.